Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, domem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, domem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome E pedem pra galinha, umas minhoquinhas Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Ninguém caiu com a cabeça no chão Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Eu sou o Zígalo da Lulu Kids Eu sou o melhor dançarino dos dinossauros Tchau 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 Vou cheirando tudo, mamãe está contente E vem me abraçar, papai está feliz Vamos brincar e cantar Olha que bonita as minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma dancinha São dois dedinhos nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma gracinha Agora eu cresci, comecei a andar Corro por aí, se cair vou levantar Leite com mel, a mamãe vai me dar Pra crescer forte você também pode tomar Olha que bonita as minhas duas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma dancinha São dez dedinhos nas minhas mãozinhas Posso lavar meu rosto ou fazer uma gracinha Chuchuá, 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 wá, wá Companhia, braço estendido Companhia, braço estendido Chuchuá, 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 wá, wá, chuchuá, 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 wá, wá Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Tchutua, tchutua 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 Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro Marcha Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Ombro franzido Cabeça pra trás Cabeça pra trás Bumbum para trás Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Tchutua, tchutua 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 Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Tchutua, tchutua Tchutua, tchutua O fazendeiro no sítio, todo mundo levou O fazendeiro no sítio, iaiaiou A esposa no sítio, o fazendeiro levou A esposa no sítio, iaiaiou O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, iaiaiou A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, iaiaiou A vaquinha no sítio, a babá levou A babá no sítio, iaiaiou O cachorro no sítio, a vaquinha levou O cachorro no sítio, iaiaiou O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, iaiaiou O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, iaiaiou O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, iaiaiou Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, iaiaiou Perto de casa tem um gato Procurando por um rato Tan tan, tan, taran, tan, tan, tan Fica no lixo arremexer Tan tan, taran, tan, tan, tan Pra encontrar o que comer Larara Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan tan, taran, tan, tan, tan Senhor gato se casou Tan tan, taran, tan, tan, tan Agora são oito gatinhos Tan tan, taran, tan, tan, tan Querendo comer ratinhos Dança, dança, senhor gato Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan tan, taran, tan, tan Procurando por um rato Tan tan, taran, tan, tan Fica no lixo arremexer Tan tan, taran, tan, tan, tan Pra encontrar o que comer Larara Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan tan, taran, tan, tan, tan E senhor gato se casou Tan tan, taran, tan, tan Agora são oito gatinhos Tan tan, taran, tan, tan, tan Querendo comer ratinhos Tan tan, taran, tan, tan Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Lá na selva ninguém quer entrar Porque o gorila a roupa vai lavar É um esfregada que esfrega, esfrega de lá O gorila a roupa vai lavar Bumbug, bumbug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia O gorila a roupa vai lavar Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-reia Bumbug, bum-reia Lá na selva ninguém quer entrar Porque a cobra a roupa vai lavar É um esfregada que esfrega, esfrega de lá A cobra a roupa vai lavar Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia A cobra a roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque o jacaré a roupa vai lavar É um esfregada que esfrega, esfrega de lá O jacaré a roupa vai lavar Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia O jacaré a roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque o elefante a roupa vai lavar É um esfregada que esfrega, esfrega de lá O elefante a roupa vai lavar Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia Bumbug, bum-bug, bum-reia O elefante a roupa vai lavar O elefante a roupa vai lavar Uma caja Alaskany Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospe Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospefe E esse não fez nada E esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho foi às compras Esse porquinho comeu rospefe Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Levanta, levanta Porquinho rosa Levanta, levanta Porquinho rosa Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem ler com a gente Não, não, não Vem ler com a gente Não, não, não Pula, pula Porquinho rosa Pula, pula Porquinho rosa Veja os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los Com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem, coelhinhos Acordem, coelhinhos Já, já, já 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 Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los Com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem, coelhinhos Acordem, coelhinhos Já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe-a no forno pra mim e pro bebê Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos ぶ,る, plu Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Nham-nham Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos O sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz amor E faz amor E faz amor A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz amor 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 A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz amor E faz amor E faz amor Formigas marcham De uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham De uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham De uma em uma E a formiguinha Só quer brincar E todas vão Marchando Para baixo Do chão E fugindo Da chua Bum, bum, bum Formigas marcham De duas em duas Pra lá Pra cá Formigas marcham De duas em duas Pra lá Pra cá Formigas marcham De duas em duas E a formiguinha Amarra o sapato E todas vão Marchando Marchando para baixo Do chão E fugindo Da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham De três em três Pra lá Pra lá Pra cá Formigas marcham De três em três Pra lá Pra cá Formigas marcham De três em três E a formiguinha Na árvore sobe E a formiguinha E a formiguinha E a formiguinha Tranca a porta E a formiguinha E todas vão Marchando para baixo Do chão E fugindo Da chuva Bum, bum, bum E a formiguinha E a formiguinha E a formiguinha Da chuva E a formiguinha De treia E a formiguinha Soluz Dinha E coulda E Em Dinha Como vai, senhor barbeiro? Quero um novo penteado Vem cortar o meu cabelo e me deixar bem descolado Me deixar bem descolado Caprichar, senhor barbeiro Corta em cima e do lado Porque todos meus amigos vão ficar impressionados Vão ficar impressionados Meu cabelo no espelho está bonito e arrumado Parabéns, senhor barbeiro Adorei o penteado Adorei o penteado Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata palmas Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata os pés Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e bata os pés Se você está contente e gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas O Fazendeiro N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O, seu nome era Bingo O Fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, 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 seu nome era Bingo O Fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, 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 seu nome era Bingo O Fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, N-G-O, seu nome era Bingo O Fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo N-G-O, 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 seu nome era Bingo N-G-O, N-G-O, seu nome era Bingo N-G-O, N-G-O, seu nome era Bingo N-G-O, seu nome era Bingo N-G-O, seu nome era Bingo esconde 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 aonde 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 está vou te achar te achar te achar esconde 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 aonde 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 está vou te achar te achar te achar Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz e o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz e o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz e o prato foge com a colher O cachorro sorri, que cena feliz e o prato foge com a colher Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãezinha tão querida, perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus safadinhos, então não ganham torta Miau, 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 não comemos torta Os três gatinhos encontraram as luvinhas e começam a chorar Mamãezinha tão queridinha, vamos nos comportar O quê? Meus três gatinhos acharam as luvinhas, então vão comer torta Miau, 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 vamos comer torta Três gatinhos colocaram as luvinhas e foram comer torta Mamãezinha tão querida, sujamos nossas luvas Sujaram suas luvas, seus safadinhos começam a chorar Miau, 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 começaram a chorar Os três gatinhos lavaram as luvas e as puseram pra secar Mamãezinha tão queridinha, lavamos nossas luvas O quê? Finalmente, mas que presente, gatos persistentes Miau, 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 estamos tão contentes Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, sete, oito, nove, dez